Música Eu tenho a sede nos lábios, de dores a alma cheia Nos olhos maréjo, ânsia de chegar Eu venho de muito longe, de onde a fome campeia Eu trago histórias bonitas pra contar Migrei de campo e semente Pra não mais ter que sepia E herdei a sina e clemente Dos que não tem pra plantar Segue os rastros deixados Pelos que ousaram sonhar E os ossos dos desgarrados Me diziam pra voltar Vou ter que o berço da pampa De onde um dia partir Reconheci minha estampa Em cada sangrada aqui Eu venho de muito longe Meu sonho quase cansado Farejo o chão da querência Juntando as forças que restam pra chegar Andei por terras estranhas Se inchando a sobrevivência Mas o que deixei aqui Mas o que deixei aqui Não tem burla Só trago versos tristonhos Que a solidão faz cantar Na concha das mãos dos sonhos Que ainda pude salvar Segue os rastros deixados Pelos que ousaram sonhar E os ossos dos desgarrados Me diziam pra voltar Vou ter que o berço da pampa De onde um dia partir Reconheci minha estampa Em cada sangrada aqui Vou ter que o berço da pampa De onde um dia partir Reconheci minha estampa Em cada sangrada aqui Muito obrigada!